O calor voltou com tudo aqui em Nova Mutum e hoje o nosso Fala Comunidade quer saber o que a galera em casa faz para se refrescar. Fala pra gente o que você faz para dar uma amenizada nesse calor? Normalmente em casa eu costumo dar uma limpada no quintal e jogar água para amenizar o calor, lavar bastante a área e tal, deixar bem mais arejado. Porque é muito quente, então não precisa, não é abafado demais. E para tomar assim, o que você toma para dar uma refrescada? Normalmente tomo muita água, bastante, suco de melancia e laranja natural, que a gente toma muito em casa. Nos fins de semana com a galera, o que vocês costumam tomar? Ah, uma coquinha, né? Deixar uma coca e suco mesmo, tereré, bastante tereré. Tomo muita água, bastante suco também, tomo bastante suco. Eu queria mesmo ir para um rio, né? Sei lá. Mas dia de semana não dá, é o que mais faz calor no dia de semana. Mas é isso, ficar em casa de boa, arrumar tudo e limpar, né? Fica muito melhor. É uma aguinha com tereré assim gelado, limãozinho, cervejinha à tarde. Ficar em casa mesmo. Gosta de tomar o quê? Cerveja. Aquele calorzão ou uma cervejinha gelada? É bom demais uma cervejinha gelada e um rio também, né? De vez em quando. Em casa eu tomo bastante banho, né? Calor demais, né? Só isso, né? E para tomar assim, o que você costuma tomar para amenizar? É suco natural, hidrata o corpo, né? E bom para a saúde também. E uma água gelada? É, uma água gelada. O que o senhor faz para dar uma refrescada? Estou refrescando aqui, sabe? A aguinha com limão, entendeu? É isso aí, não tem o que fazer, né? Está muito quieto mesmo. Para andar de a pé é pior ainda, né? Geralmente a gente vai no ar-condicionado para poder melhorar, porque o calorão aí está feio, hein? Muito refrigerante, muita cachaça e muita água. Acostumado com calor aqui, é fichinha. Um rio também cai bem, às vezes? Ah, muito bem, mas muito lotado de gente, o que é isso? Não dá não. A gente toma sorvete, a gente vai na piscina. Ó, a gente comprou sorvete, né? Chiquinha até. Mas nesse calor, está demais. 38 graus. E você, Guilherme, conta para a gente o que você faz para dar uma amenizada no calor? Eu faço quase a mesma coisa. O problema é que, né? Eu, pelo menos, tento ligar o ar e deixar tudo mais fresco. É, mas com esse calor não está dando, né? Está quente demais. Com um calor desse, nada melhor que um tereré, não é mesmo? E vocês aí de casa, o que faz para se refrescar? Conta para a gente. Música 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 Legenda Adriana Zanotto